A noite de 3 de maio ficou mais iluminada com as boas energias dos corredores que participaram da primeira Cicred Night Run, vindos de diversas cidades com sua alegria, abrindo espaço para a inclusão de pessoas com deficiência e crianças que deram um show de vida saudável e cooperação solidária. Corredores profissionais, amadores e iniciantes celebraram um estilo de vida saudável e os bons exemplos em união e participação coletiva deste maravilhoso esporte desde a partida até a chegada. A premiação da primeira Cicred Night Run teve emoção, alegria e muita comemoração. A Cicred Noroeste RS-MG, nos seus 77 anos, comemora e agradece aos atletas e a todos os envolvidos pelo sucesso do evento.